Olá, bem-vindo à primeira aula do nosso curso de V-Ray para SketchUp. Meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto, trabalho com projetos de design de interiores, dou aula no Senac, voltado para a área de design de interiores, e também trabalho na criação, no desenvolvimento de imagens, de perspectivas renderizadas com o SketchUp mais o V-Ray. O nosso curso é todo baseado em uma casa, em um projeto e em um ambiente interno, então vou estar trabalhando com vocês nesses ambientes já montados, já prontos. O nosso objetivo aqui não é desenvolver ambientes do zero, o nosso objetivo aqui é renderização de imagens. Desenvolvimento de ambientes, a gente trabalhou lá no curso de SketchUp, e eu acho que a gente está partindo do princípio que você já tem aí, já sabe modelar aí no SketchUp, tá bom? Então vamos lá, quero mostrar para vocês como funciona aí um renderizador, o renderizador V-Ray 3.6, que a gente está trabalhando aqui. Então são praticamente três etapas aí para um renderizador funcionar. Primeiro eu trabalho com a modelagem da geometria, o desenvolvimento lá no SketchUp, e aqui no caso eu vou estar usando o SketchUp, o V-Ray também funciona para o 3D Max e para outros programas também de modelagens de geometria. Aqui nós vamos usar o SketchUp para modelagem e vamos regular as luzes, então modelagem, regulagem de luzes e configuração dos materiais, das texturas, onde eu vou estar trabalhando aí o nível de textura, a qualidade da textura, vou estar trabalhando se a textura tem volumetria, se é madeira, se tem reflexo ou não. Então a gente trabalha aqui essa configuração dos materiais. E a regulagem das luzes, das luzes artificiais, das luzes naturais, intensidade e cor dessas luzes. Depois o V-Ray vai trabalhar tudo isso que eu estou dando como entrada para ele, ele vai trabalhar aí utilizando um formato que se chama Ray Tracing, que são raios, os traços dos raios a partir da câmera que ele projeta. Aqui um pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês. E ele utiliza aqui alguns motores de renderização, Radiance Map, Light Cache, Brute Force, e também trabalha através de efeitos. Então efeitos, por exemplo, de desfoque, é um dos efeitos. Efeito de névoa, então são efeitos produzidos aí dentro do V-Ray. Então o V-Ray vai trabalhar toda a imagem, toda a geometria e configurações que eu coloquei. Ele vai trabalhar tudo isso, fazendo o processo de renderização, e aí a saída dele em formato de imagem, JPEG, PNG, TIFF, TGA, né? São formatos aí de imagens, tá? Mas isso tudo é só uma introdução, só uma base. A gente trabalha isso tudo depois aí durante o curso, vocês vão entender exatamente cada passo aqui que eu estou fazendo, tá? Então o V-Ray, ele trabalha através de ray tracing, de raios, traços dos raios, através da câmera. Então eu tenho aqui a minha imagem, a imagem gerada, a imagem final, que ela vai ser produzida através de uma câmera, que é a observação. Ele vai, essa câmera vai projetar raios sobre o objeto que está na cena, que é essa esfera amarela, e esses raios projetados, eles vão bater no objeto e eles serão projetados aqui nesse plano que é a imagem. Cada quadradinho desse corresponde a um pixel que será preenchido com uma cor. Essa cor depende, claro, da fonte de luz que está batendo, depende da cor do objeto, de quanto o objeto reflete essa luz, tá? Reflete outros objetos que estão presentes na cena também. Então tudo isso, todos esses cálculos que os traços desses raios gerados através da câmera batem, produzem, batem no objeto, eles são retornados aqui nesse plano, produzindo um pixel, uma cor que vai ter sombra, que vai ter luz, que vai ter um reflexo, por exemplo, tá? Então esses raios também são projetados aqui onde os objetos produzem sombras e eles são devolvidos para as fontes de luz, aonde são chamados de raios de sombra. E esses raios vão me contar que esse ponto aqui não tem a incidência de luz direta, sim uma luz indireta que vai acontecer, que vai existir aqui no nosso ambiente, tá? Então tudo isso também ele é projetado, ele é rebatido aqui no nosso plano e esse plano vai ser a nossa imagem renderizada, tá bom? Então é uma ideia assim simples, inicial, de como funciona aí o render, como é que funciona o renderizador dentro aí do SketchUp. Outra ideia que o Verray trabalha é o Global Illumination, também chamado aí de GI. O Global Illumination, ele é uma iluminação direta que bate nas paredes, que bate nos objetos e acaba tendo um rebatimento, uma reflexão desses objetos e um possível segundo rebatimento ou terceiro, né? Dependendo aí da quantidade de luz que está batendo aí na sua cena. Então a gente chama de iluminação direta o primeiro rebatimento, o segundo rebatimento. Se não existisse o Global Illumination, esse cálculo de iluminação, esses rebatimentos, a nossa cena ficaria dessa forma, onde eu teria uma iluminação direta e essa iluminação, ela não tem um rebatimento, um reflexo, tá? Que acontece nas outras paredes, nos outros objetos, e isso ficaria escuro. Eu não enxergaria, por exemplo, essa esfera que está atrás desse volume retangular. Então a luz bateria e depois do objeto faria uma sombra preta, tá? Então isso não acontece porque o Global Illumination, que são rebatimentos de luz, que são motores de renderização, eles vão fazer esse cálculo de iluminação, tá? Isso acaba dando um maior realismo, uma maior realidade aí no seu projeto, na sua cena. Então eu quero mostrar aqui um pouquinho de algumas luzes dessas, de alguns motores de renderização que são utilizados. Por exemplo, o BruteForce é um deles, né? Eu tenho aí basicamente três no V-Ray, que é o BruteForce, o RadianceMap e o LightCache. Em outros V-Rays mais antigos tinham outras fontes de rebatimento de luz que não acontecem mais, não existem mais no V-Ray 3.6, que era o PhotonMap, por exemplo, já não existe mais nessa versão, tá? O BruteForce é uma abordagem que preserva todos os detalhes da iluminação em direto. Ele é muito preciso, tá? Os cálculos são gerados através dos raios que são direcionados nos objetos e os primeiros rebatimentos são feitos, os segundos rebatimentos também são calculados. Então eles são todos calculados um a um. E é um cálculo muito preciso do BruteForce, porém, ele acaba se tornando mais lento, né? Em imagens mais complexas, por exemplo, uma iluminação interna, ele acaba ficando muito lento, demorando muito mais, porque ele vai fazer todo o cálculo para cada ponto gerado, para cada raio desse projetado. E como o ambiente interno, nós temos muitas reflexões, temos muitos rebatimentos de luz, então esse cálculo vai se tornar um pouco mais lento. Claro que ele pode ser utilizado na parte interna, mas para ele ser melhorado, né? Ele tende a produzir aí um certo ruído nas imagens. Então, para evitar isso, a gente atira um número maior de raios, a gente precisa aumentar esse número de raios, e aí acaba se tornando um processo de renderização mais lento. Ele funciona muito bem em ambientes externos, tá? Em ambientes externos, como não temos aí os mesmos rebatimentos dos ambientes internos, ele acaba se tornando um pouco mais rápido. Outro cálculo é o Irradiance Map, que é uma ideia básica de calcular a iluminação indireta, unicamente em alguns pontos da cena. Ele gera esses cálculos de iluminação e reflete, sim, os segundos raios, os segundos rebatimentos, e esses rebatimentos, eles são calculados dependendo da complexidade aí do espaço, da cena, né? Se eu tenho aqui um objeto muito próximo do outro, ele vai fazer esse cálculo, porque ele vai existir esse rebatimento de luz. Caso eu tenha um paredão muito branco, muito liso, ele já não vai trabalhar esse cálculo, então ele se adapta, né? É um cálculo adaptativo aí que ele funciona dentro do V-Ray. Muito bem, o Light Cache, que é uma técnica de aproximação de iluminação global também numa cena, é uma solução de GI, de Global Illumination Universal, que pode ser usada tanto para ambientes internos, tanto para ambientes externos. Ele produz aí resultados corretos nos cantos e ao redor de outros objetos. O Light Cache é um dos motores de render mais antigos aí do V-Ray, um dos primeiros já criados, e ele também traça aí raios da câmera rebatendo nos objetos, tá? E ele tem uma vantagem que ele rebate no objeto até o final, ele vai fazendo vários rebatimentos no objeto, porém, a hora que esse primeiro rebatimento azul, ele encontra com o vermelho, ele interrompe esse rebatimento vermelho, tá? Aqui eu estou usando apenas as cores para ilustrar, tá? Não significa que os rebatimentos são vermelhos, mas esse primeiro raio vermelho, a hora que ele encontra com o rebatimento azul, ele já interrompe esse raio, porque esse rebatimento azul, ele já fez a leitura desse rebatimento, e continua fazendo o rebatimento dos objetos, tá? É um cálculo muito bom, e por isso ele fazer essa leitura dos rebatimentos já feitos nos objetos, ele torna um processo muito mais rápido de renderização, de cálculo, de iluminação, tá? Então, são três esses cálculos aí de iluminação para ser utilizados, esse light cache, ele funciona muito bem aí, tanto junto com o irradiance map, como com o brute force, tá? Então, a gente utiliza aí o light cache como o cálculo dos segundos rebatimentos, e pode ser utilizado lá no Global Illumination, tanto o irradiance map, quanto o brute force para fazer o cálculo dos primeiros rebatimentos, ok? Então, esse aí é uma base aí do que como funciona o V-Ray, tá? O cálculo de iluminação, como é que funciona aí todo o processo de render, e como é que você pode encontrar o V-Ray, você pode entrar lá no caosgroup.com.pt, você consegue utilizar aí uma versão de teste para 30 dias, caso você desejar comprar, você pode efetuar a compra ali no site, e aí acabou os 30 dias, você precisa aí adquirir o material, ok? Então, pode fazer para a gente utilizar aí no nosso curso, pode ser baixado aí a versão de teste, eu estou usando a versão 3.6, que funciona no SketchUp 2018, no 2017 e no 2016, tá bom? Então, nas próximas aulas, a gente conversa aí sobre os processos de renderização, de onde eu começo, né? A partir do primeiro momento, que é o desenvolvimento lá da geometria, até a renderização final, tá bom? Então, um bom curso para você, nos vemos nas próximas aulas. Até mais! Tchau! Tchau!